Sobre os preparativos para a greve geral de amanhã, eu converso com o secretário-geral da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite. Sérgio, como é que está a mobilização? As centrais sindicais, elas estão unidas para o dia de amanhã? Já desde o anúncio da reforma, já no ano passado. E nesse 1º de maio, pela primeira vez na história, todas as centrais sindicais, são mais de 10 centrais sindicais no Brasil, estiveram no mesmo palanque. E o que fez isso foi exatamente a necessidade de defesa da previdência social. Como que foi a construção dessa mobilização de vocês? O trabalhador sabe da importância que a previdência tem. Então a previdência é muito mais do que o direito à aposentadoria, porque é ela que protege o trabalhador quando ele se acidenta, quando ele fica doente, na viúveis. E a previdência também, que pouco se fala, ela é o recurso que na maioria dos municípios brasileiros movimenta a economia da região. Então desestruturar esse sistema seria um desastre no Brasil. Então todo mundo tem consciência do que está em jogo. Aliás, nós estranhamos o relator ter tirado algumas partes ruins da proposta exatamente na véspera da greve. E a gente sabe que tudo isso pode voltar no plenário também. Então não tem ilusão com isso. Mas nada certo, né? Exatamente, é lógico. Então a gente sabe do interesse que o sistema financeiro tem, especial no sistema de capitalização, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nós tivemos aqui um representante do movimento sindical chileno, que viveu essa experiência de sistema de capitalização. E hoje no Chile as pessoas idosas vivem de favor da família quando pode, se não está no desalento. Então é isso que está em jogo. Por isso que a greve vai ser muito grande amanhã. Você acha que a ideia é privatizar a previdência, entregar para os bancos, por exemplo, Sérgio? É verdade. No caso do Chile, de cada R$ 100 que um trabalhador coloca no sistema de capitalização, R$ 35 vai como cota de administração dos bancos. Então imagina o que é isso, né? É muito dinheiro. Por isso que o sistema financeiro sempre sonhou em colocar as mãos na previdência social. A gente sabe que por trás tem isso, né? E é por isso que nós não podemos permitir, porque onde foi feito, seja no Chile, seja no México, foi uma grande tragédia. E, Sérgio, quais são as expectativas para amanhã? Você que deve ter conversado com os trabalhadores, enfim, adesão desses trabalhadores. Como que você enxerga isso? A maior greve que nós fizemos foi de abril de 2017, que foi um sucesso, parou o país inteiro. E posso te afirmar que essa greve aqui, em termos de preparação, de reuniões, plenárias feitas por categoria, é muito maior do que foi a de 2017. Então, recentemente, em Brasília se reuniu todo o setor de transporte do país, os sindicatos mais representativos de todos os modais. É trem, ônibus, metrô e o compromisso de paralisar no Brasil inteiro, além das grandes categorias, metalúrgicos, químicos, professores. Aliás, os professores contra o corte nas universidades e desmonte das universidades, fez uma grande mobilização no dia 15 e também no dia 30, e estarão na greve com a gente amanhã. Você acredita que a demonstração da adesão desses trabalhadores é que, aos poucos, as pessoas estão começando a enxergar e ver com preocupação a situação no Brasil, não só em questão da reforma da Previdência, mas a gente também vê o desmonte de vários setores, cortes na educação, a questão também da reforma trabalhista, terceirização. Exatamente, e o desemprego, que já atinge 13 milhões de trabalhadores e crescendo cada vez mais. E o Diese tem um dado muito importante, que são pessoas que estão entre 50 anos de idade e 56 anos de idade, que não arrumam emprego, porque o mercado não coloca ninguém com mais de 50 anos de idade e nem consegue se aposentar, porque agora jogam aposentadoria para idade mínima de 65 anos. Então, é flagelo já nessa faixa etária dos trabalhadores. Então, as pessoas sabem que, na verdade, não se trata de reforma. Quando a gente fala de reforma, parece coisa boa, como reformar a casa, reformar... Não, é o desmonte do sistema. Então, isso cada vez mais chega em todos os trabalhadores e é um tema que atinge todo mundo. Com certeza. Quem está entrando no mercado de trabalho, quem já está, né? Exatamente. Por isso que amanhã, os trabalhadores vão dar um grande recado de que nós não aceitamos o desmonte da Previdência. Então, é muito importante que amanhã todo mundo fique em casa, né? A imagem que nós queremos mandar para o mundo todo é as ruas vazias, em plena sexta-feira, para mostrar o nosso descontentamento com o desmonte da Previdência, mas não só isso também, com o desemprego e a falta de rumo no nosso país. Porque a gente viu que, referente à questão da reforma trabalhista, aumentaram-se o desemprego e também a informalidade. Isso também acaba prejudicando a Previdência, né, Sérgio? Exatamente. O que foi dito que geraria emprego, o que fez foi o contrário, né? Está se destruindo emprego de qualidade, aquele emprego de dia inteiro com carteira assinada, e estão criando três, quatro intermitente, né? Aquele que a pessoa trabalha duas horas no lugar, três horas no outro, sem registro em carteira e sem contribuir também para a Previdência. E aí, sim, você acaba com a Previdência, né? Quando você começa a estimular emprego sem qualidade, emprego sem registro em carteira, emprego informal, como estão fazendo, aí, sim, você arrebenta com a arrecadação do Estado, né? E se o Estado não arrecada, ele não tem como prestar serviço decente à população. Acaba sendo algo bem contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo que disseram que a reforma trabalhista e também a terceirização aumentariam o emprego, né? A gente viu que não, foi o contrário, e que a reforma, ela tem que ter por causa da questão deficitária do país. Então, isso também acaba sendo até contraditório, né? É na contramão das coisas, né? Porque nós sempre falamos, né? Que o salário, ele é indutor, né? Não tem nenhum país do mundo que conseguiu alto grau de desenvolvimento desprotegendo o povo, né? Tirando o salário do povo, é o contrário, né? Se você tem salário, você consome, né? Você compra. Se você compra, a indústria produz. O Estado tem arrecadação, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos destruindo o emprego e tirando o recurso da população brasileira. E esse é o caminho da crise. Por isso que a gente tem 13 milhões de desempregados. E se nada for feito, daqui a pouco são 26 milhões. E a gente vai ver, como já estamos vendo, infelizmente, famílias inteiras dormindo nas calçadas. Coisa que tinha acabado, né? Em tempo recente, que agora estão voltando. A pobreza aí aumentando. Exatamente. E no Brasil inteiro, é triste ver isso no nosso país. Bom, especialistas, Sérgio, dizem que a Lava Jato acabou com o emprego de muita gente. Enfim, muitos setores foram fechados. Isso também contribuiu para esse aumento do desemprego. Você acredita nessa sua análise? Você acredita nisso? Exatamente. Esse era um outro lado da Lava Jato, que o movimento sindical denunciou desde o início, né? E que nunca foi apurado. Então, as empresas de infraestrutura do Brasil, as grandes construtoras brasileiras, né? Que estavam ganhando obras, fazendo obras na África, inclusive na Europa, e com muita qualidade. Porque essas empresas é que fizeram os estádios da Copa do Mundo, que a gente viu aqui, né? A reforma dos aeroportos, quer dizer, então, empresas de qualidade, empresas brasileiras, que foram destruídas na Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato não constrangeu nenhuma multinacional, né? Então, só as empresas brasileiras, né? É que tem corrupção. As estrangeiras não têm. Destruíram esse setor. E a JBS, que era uma empresa brasileira, hoje é uma empresa americana, né? E no vazamento aí das informações sobre a Lava Jato, está lá de maneira muito clara o interesse dos Estados Unidos nesse processo. Que foram os maiores beneficiados por esse processo, né? Sem contar que levaram a Embraer, né? Uma empresa brasileira de alta tecnologia que levaram. E agora o Bolsonaro quer dar a base de Alcântara também, entre outras coisas, para eles. A presa de banana. Então, é triste isso. Bom, Sérgio, obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.